Do meu ponto de vista, o 25 de Abril foi o acontecimento político, histórico, mais importante que teve lugar em Portugal nos últimos 50 anos, diria. Em relação a Cabo Verde, o 25 de Abril permitiu também que Cabo Verde se beneficiasse dessa ruptura, desse corte com o passado, com o Portugal colonial e colonialista, e o Portugal que a podíamos chamar democrático. E anticolonialista. Aí também há uma separação. Mas com o 25 de Abril e com a independência de Cabo Verde, nós também vamos trabalhar Cabo Verde no sentido do Cabo Verde colónia e Cabo Verde país soberano. Do Cabo Verde colónia, geralmente pouca gente se lembra ou se refere, não sei por que razão, talvez por alguma inibição, alguma vergonha ou qualquer coisa assim, algum sentimento de frustração qualquer, mas do Cabo Verde colónia, pouca gente fala. Ora, é do Cabo Verde colónia que nasce o Cabo Verde soberano. Não fosse colónia, não haveria Cabo Verde soberano. Também se não fosse, se não fosse as condições coloniais de dominação de Cabo Verde e de tudo por que passou o Cabo Verde, e os Cabo Verdeanos em particular, em matéria de opressão, em matéria de falta de direitos, em matéria de segurança alimentar, em matéria de fome, tudo isso. O Cabo Verde colónia e Cabo Verde independente, o Cabo Verde soberano, que vem depois do 25 de abril, e, sobretudo, depois das negociações entre o PAGC e o Governo Português, em que se assinou, assinamos, o Acordo da Independência de Cabo Verde a 19 de dezembro de 1974. Portanto, esse é o momento de corte também, em que se abriram as perspectivas para o novo Cabo Verde, para o Cabo Verde soberano. Está claro que Cabo Verde é de hoje, de 50 anos depois, tem muito pouco a ver com Cabo Verde de há 50 anos. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos da vida, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, do ponto de vista das condições de vida, e até do ponto de vista do urbanismo, estamos aqui, num dos bairros mais modernos da cidade da Praia, certamente tudo isso é fruto do Cabo Verde, pós-independência, do Cabo Verde soberano. Não há dúvida que, do ponto de vista histórico, a realização do 25 da Bairro em Portugal permitiu que nós, 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 acedéssemos de forma pacífica a nossa independência, a nossa transformação em Estado soberano. Mas tenhamos em conta que, para chegar a esse ponto, houve que lutar, houve que fazer guerra, houve que, houve gente que morreu, houve gente que se sacrificou. Veja que estamos a comemorar os 50 anos do encerramento do campo do presídio de Tarrafato. O que é que isso significa, em matéria de liberdade, o que é que isso significa, em matéria de libertação política? Tarrafato era o símbolo, era o símbolo da colonização, era o símbolo da opressão, Mas também era o símbolo da resistência. Portanto, para eliminar o Tarrafato e dar o passo seguinte, foi preciso lutar e exigiu que centenas de pessoas estivessem encarceradas no Tarrafato. De modo que, não foi uma caminhada sem problemas, sem dificuldades, foi um combate de todos que se conseguiu vencer e abrir novas perspectivas. Eu não sei se posso dizer que estou orgulhoso ou não orgulhoso. O meu sentimento é que fiz o meu melhor e que trabalhei sempre com sinceridade, com lealdade para o Cabo Verde e para os Cabo Verdeanos.